O curso profissionalizante de Maurício Bacar tem por objetivo transmitir esta milenar arte e ciência com uma ferramenta prática de autoconhecimento e de compreensão das leis universais. A energia cósmica chega até nós através do prisma dos planetas. Conhecendo estas energias, podemos ver a tendência energética de todas as coisas. Analisando os mapas astrais, podemos nos tornar mais conscientes sobre nós mesmos. Podemos ajudar outro ser humano a se tornar mais autoconsciente. O universo é uma grande dança cósmica que passa através de nós. Mostrar ao ser o significado de sua vida é o que de mais importante a astrologia pode fazer. E também trazer esta frase aqui, que é muito profunda, apesar de ser muito curta, é muito profunda. Sócrates, que era considerado em sua época o homem mais sábio porque justamente admitia, sabia, conhecia humildemente a sua própria ignorância. Apesar, sem dúvida, de ter muita consciência sobre a sua própria vida interior, apesar de ter muita consciência sobre a vida e sobre a natureza, ele ainda assim sabia que não sabia nada. E por isso era considerado o homem mais sábio de sua época. E nós precisamos, enquanto estudiosos do tema da astrologia, seja você que agora está fazendo esse curso e nunca tinha tomado contato com astrologia, seja você que já está há vários anos estudando a astrologia, inclusive pode ser que você trabalhe com atendimentos astrológicos, nós sempre temos que manter esse posicionamento, ou seja, um posicionamento humilde de estarmos conscientes de que ainda nós não sabemos tudo e é muito provável que não saberemos sobre o tema da astrologia. Tem muita coisa para aprofundar. E principalmente, aquelas pessoas que têm o interesse em trabalhar com astrologia, em termos de atendimento astrológico, ou aquelas pessoas que já trabalham com isso, é imprescindível o processo interior. Se não, o que nós vamos passar para as pessoas se nós não compreendemos a nossa própria vida interior? Como nós podemos compreender as pessoas se nós não nos compreendemos? Que tipo de energia vai fluir através de nós se nós não nos conhecemos? Se nós não sabemos como funciona a nossa personalidade? Se nós não sabemos controlar esses chamados jogos de maia, que são os jogos psíquicos, que todos nós enfrentamos, tanto dentro da nossa própria psique, esses jogos ilusórios que muitas vezes se acentuam, e também com esses jogos ilusórios que é de toda essa manifestação, essa natureza formal que a gente conhece, que está aí. Mas daqui a alguns anos já não vai estar mais, porque tudo que tem forma é ilusório. Existe? Existe. Mas é uma realidade aparente. É uma realidade que está agora, existe. Mas tudo que tem forma, um dia perderá essa forma. Seja um mosquito, seja uma personalidade humana, seja uma empresa, seja um país, seja uma instituição, e por que não dizer as religiões? Talvez daqui a 5 mil anos, 10 mil anos, as religiões vigentes hoje talvez se transformaram, e já não existem mais com esses atuais nomes. Tudo muda, tudo é um processo de mudança constante. É um mundo de maia, é um mundo das formas. Trago mais uma frase aqui deste astrólogo, não importa o que façamos, mesmo que passássemos todas as horas de vigília, estudando os diferentes aspectos da astrologia, não poderíamos senão arranhar a superfície, pois a astrologia é uma ciência-arte profunda, cósmica. Essa também é uma postura muito humilde dele, de compreender que sim, a gente tem uma noção do que é essa linguagem cósmica, mas não temos uma noção realmente profunda do quão sagrada ela é, do quão simbólica ela é, e do quanto ela pode realmente ajudar a humanidade neste processo evolutivo, de compreender a experiência humana. E o mapa pode mostrar a verdade da harmonia energética daquela pessoa, mas não mostra o seu nível de consciência e de auto-percepção. Hoje existe a astrologia, hoje existe a numerologia, existem outras ciências, dentro do esoterismo, dessa visão holística da vida, da natureza e do homem, existem várias formas de buscar entender a natureza. Agora, como diz essa frase, a astrologia por mais que ela realmente seja profunda, ela não vai conseguir pegar tudo. Então o que ele diz aqui, o nível de consciência e o nível de auto-percepção, nós não temos como ver através de um mapa astral. Então o mapa astral, o mapa astrológico, não vai dar todas as respostas. Nós não temos como pegar ali no mapa astral o livre-arbítrio, não está isso no mapa astral. O mapa astral estão ali os 12 signos, as 12 casas, os astros e os aspectos entre os astros, mas não explica que nível de percepção a pessoa tem, não mostra qual é o nível de consciência dela, não mostra como que ela decide as coisas, não mostra o seu livre-arbítrio. Então essa frase também é muito importante. Nós não podemos querer achar agora que a astrologia vai nos dar todas as ferramentas, todas as respostas. Existem capacidades humanas que transcendem a astrologia, a numerologia, como a intuição, o discernimento, essa capacidade de escutarmos a nossa própria consciência, capacidade de escutarmos a voz do nosso coração. Isso transcende a astrologia. E ele diz também, não conheço nenhuma forma de predizer o nível de consciência de alguém a partir de um mapa astral. E ele diz, alguns dizem, bem, se você tiver este ou aquele aspecto, significa que você é um ser altamente evoluído. E aí ele complementa, considero isso um monte de tolices. Então ele deixou bem claro isso numa palestra que ele deu, se eu não me engano foi na década de 70, 80, que depois se tornou um livro. E ele fala isso, que não temos como pegar no mapa astral o nível de percepção ou o nível de consciência acerca da vida humana e acerca da natureza. E agora lanço uma pergunta, quando seria realmente o momento do nascimento de um ser humano? Porque para fazer um mapa astrológico é importantíssimo termos o horário exato ou o mais exato possível. Porque às vezes, com uma diferença de alguns minutos, o mapa astrológico pode mudar. Pode mudar o signo da pessoa. Pode mudar o ascendente da pessoa. Podem mudar alguns aspectos também. Então aqui eu trago algumas visões diferentes. Tem alguns que consideram que o momento do nascimento de uma pessoa é o momento em que a cabeça da criança sai e o primeiro raio de luz do ambiente toca a testa da criança. Então alguns dizem, bom, esse é o nascimento do ser humano. Essa é uma das visões. Eu já ouvi gente falar que o momento do nascimento é o momento em que o cordão umbilical é cortado. Onde há essa separação entre a mãe e a criança de fato. Já vi gente falando que a primeira inspiração, ou seja, a criança inspira, sente dor, porque os pulmões ainda não estavam acostumados a receber ar, ela chora e aquele é o momento de fato do nascimento. Porém, existe, ou pelo menos existia em antigas civilizações, como o Império Romano, por exemplo, em que os astrólogos, os sábios astrólogos, eles calculavam momentos adequados, momentos astrológicos adequados, para que houvessem concepções. Por isso que nós temos alguns imperadores que lá tem o dia que desencarnou, o dia que encarnou e o dia da concepção. Porque essas civilizações estavam montadas e estruturadas com esses conhecimentos profundos, esses conhecimentos esotéricos, conhecimentos da natureza, e eles estudavam esses momentos mais adequados para haver uma concepção. Hoje nós temos perdido esse tipo de conhecimento. Então, cito essas quatro formas aqui, essas quatro visões diferentes, sobre qual é realmente o momento do nascimento de uma consciência humana. E aqui mais uma pergunta. Por que gêmeos, às vezes, são tão diferentes? Esse, inclusive, é um argumento que Carl Sagan utiliza para criticar a astrologia. Ele cita, né? A astrologia não faz sentido porque nós temos ali pessoas que nascem praticamente com o mesmo mapa astrológico, com diferenças, às vezes, de dois, três minutos. E como é que são seres humanos tão distintos? A resposta astrológica é o mapa astral não pega tudo. Como já vimos antes, o mapa astral não pega o que a pessoa teria feito em outras oportunidades, em outras reencarnações. O mapa astral não pega o nível de consciência daquele ser humano. O mapa astral não vai pegar tudo. Sem dúvida que o mapa astral, ele dá muitas respostas. Mas, neste caso aqui, a gente percebe que, sem dúvida, por mais que um mapa astrológico nos dê muitas ferramentas, ele não vai nos responder tudo. E como já citei no início, também busquei alguns ensinamentos deste astrólogo aqui, que é da linha da astrologia esotérica. E aqui eu trago um também muito importante para a gente começar a falar de astrologia e para a gente dar um andamento até o final do curso. Sustento, como os antigos, que os astros inclinam, mas não determinam. E que o caráter, e unicamente o caráter, é o destino. O que seria o caráter do ser humano? O caráter do ser humano seria montado, desmontado, formado e passado por várias transformações ao longo de uma série de reencarnações. e esse caráter vai sendo montado, vai sendo montado e ele é principalmente simbolizado pelo conjunto dos nossos pensamentos e emoções. Aqui estaria o caráter humano. E o caráter humano precisa ser formado. Como que seria formado? Principalmente pela força da vontade do próprio ser humano. Esse é o princípio básico da formação do caráter. Há que haver um esforço interior. A pessoa precisa desenvolver a sua própria vontade. Mas sem dúvida que elementos exteriores como a presença dos pais, a educação, influência da sociedade também vão influenciando o caráter dessa pessoa. Mas ela já traz vários elementos de processos anteriores. E ele complementa. O sábio governa as suas estrelas. O tolo as obedece. Como falei no início, esse é um erro que nós podemos cair, né? De ficarmos dependentes demais do posicionamento dos astros. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque o astro agora está assim. Ah, eu não vou fazer isso porque o momento astrológico não é o adequado. E aí nós vamos caindo numa série de justificações. Nós vamos negligenciando algumas coisas. Nós vamos procrastinando outras. e aí o nosso processo evolutivo vai indo lentamente, né? A gente acaba não fazendo às vezes o que precisa fazer tanto dentro como também fora. Porque muitas dessas experiências exteriores elas nos ajudam a continuarmos com esse processo interior. Eu particularmente gosto muito de uma frase de um livro milenar que nós já vimos antes e eu citei. o livro Bhagavad Gita que se chama Canção do Mestre traduzido como Canção do Mestre Canção do Senhor. Uma das frases do Bhagavad Gita de 5 mil anos atrás é mais vale agir do que abster se dá ação. Obviamente que nós não precisamos consumir muitas drogas ou muito álcool para saber que isso realmente faz mal. Não é esse o sentido, né? Ou seja mais vale agir do que abster se dá ação. Muitas vezes vale a ação mesmo que ela não dê certo mesmo que gere uma circunstância às vezes um pouco desagradável mas nós vamos aprender através daquilo. Nós vamos assimilar aquela experiência. Quando a gente lê alguns livros de alguns psicólogos do século XX eles falam que uma vida completa uma vida de totalidade e de plenitude ela não é só feita de de sucessos e de êxitos nós precisamos muitas vezes cometer muitos erros nós precisamos literalmente fracassarmos muitas vezes só que o fracasso não é algo que a gente cai e fica caído o fracasso esse erro é simplesmente uma nova oportunidade para levantarmos e continuarmos em direção ao que a gente quer e continuarmos também em direção à nossa própria essência. Música Amém. Amém.